MicroStates, onde todos, ou pelo menos a maioria dos jogadores de sucesso começaram. Um jogo que teoricamente era pra ser fácil, mas que a gente pode ter muitas dificuldades pra ganhar nele. E não é por ser difícil, na verdade é simples bater os micros, porém simples é diferente de fácil. E hoje eu vou passar os 7 passos estratégicos que você precisa aprender pra começar a ganhar dinheiro nos micros. Assista o vídeo até o final que por mais que você já saiba algum passo ou outro, é preciso entender todos eles pra se tornar um jogador lucrativo. Então, vamos nessa. E o passo número 1 é sempre entre dando um raise. Sempre quando você for o primeiro jogador a falar, você tem que entrar fazendo um aumento. Dar um aumento é a mesma coisa que dar um raise, tudo bem? Isso significa simplesmente você começar a mão não só pagando o Big Blind, mas sim aumentando aquela aposta mínima. Talvez você já seja um jogador um pouco mais experiente, eu recomendo você passar pro passo número 2. Só vem aqui embaixo no vídeo e selecionar o passo número 2, mas se você tá começando, isso é muito, muito importante, tá? O pôquer é um jogo em que a agressividade, ela é recompensada. E se não existissem o Small Blind e o Big Blind, que são ali as apostas que são feitas obrigatoriamente, ninguém teria incentivo de jogar nada além de eyes-eyes. Então, por existir o Small Blind e o Big Blind, aquilo cria um incentivo pro jogadores jogarem mais mãos. E se você deve jogar mais mãos, se você, na verdade, começa a mão lutando por aquilo que tá nos blinds, não faz o menor sentido você entrar só pagando. Você tem que entrar aumentando, porque pelo menos quando você aumenta, você tem alguma chance de ganhar aqueles blinds e passar pra próxima mão. Ganhar aqueles blinds é uma coisa muito positiva já. É 1.5 Big Blinds a cada mão que você joga. Pra galera que já conhece um pouco mais de cash game, conhece um pouco mais de poker, se você joga sem mãos, você tá fazendo 150 BB100 de um hate apenas roubando os blinds. Então, sempre quando você for o primeiro a falar, entre sendo agressivo, entre fazendo aumento. Nunca pague somente o blind. Se alguém já entrou aumentando, aí é uma situação diferente. A gente vai tender a ser um pouco mais agressivo, mas pra você que tá começando agora, simplesmente tirando e eliminando a possibilidade de entrar de limpe, que é o que a gente diz que é só pagar o Big Blind, você já melhora exponencialmente o seu jogo. Então, a partir de hoje, se você tem uma mão que você acha que não é forte o suficiente pra aumentar, mas também é muito forte pra você só desistir da mão, então você prefere só pagar aquele Big Blind, faça de duas uma. Ou aumente ou desiste da mão. Nunca só pague o Big Blind. Passo número 2. Faça a CBET na maioria dos flops. Então, primeiramente, o que é uma CBET? CBET é uma abreviação que vem de Continuation Bet, que é um termo em inglês, que significa simplesmente você continuar apostando quando você foi o agressor da mão. Relaxa que vai ficar tudo muito claro com esse exemplo aqui agora. Vamos supor que você tá no botão, quaisquer duas cartas ali, você entrou com aumento já usando a dica que eu passei aqui no passo número 1. Então, você já entrou com aumento e o Big Blind te pagou. Vem um flop, que são as três primeiras cartas comunitárias quaisquer, o Big Blind da mesa e você aposta. Isso nada mais é do que uma CBET. Você está continuando a apostar ali no flop depois de você já ter sido o agressor no pré-flop. Lembrando, flop é quando batem as três primeiras cartas comunitárias e pré-flop é aquela situação do jogo, aquela rodada de apostas em que nenhuma carta comunitária ainda foi aberta. E aí, por que eu tô falando pra você fazer a CBET continuar apostando quando você foi o agressor na maioria dos flops? Principalmente porque os jogadores dos Micro Stakes, eles cometem muitos erros contra essa CBET. Eles cometem erros tanto de foldar demais, ou seja, desistir demais da mão deles, quanto aumentar de menos, dar um check-raise menos do que eles deveriam. Além disso, já é teoricamente correto você continuar apostando na maioria dos flops. Mas beleza, Max, você falou pra eu continuar apostando na maioria dos flops, mas que flops são esses? Que tamanho de aposta eu uso? O que eu faço aqui nessa situação? Então, vou passar aqui o passo a passo bem simples pra vocês. Você vai olhar pro flop, aquelas três primeiras cartas comunitárias. Se essas cartas não são extremamente conectadas, se não forem flops como 9, 8, 7, 7, 6, 4, 6, 5, 3. Se não for esse tipo de flop, se for um flop como Dama, 7, 5, Rei, 9, 3, As, 6 e 5, você pode apostar com todas as mãos que você tem aqui, ou pelo menos quase todas as mãos. E qual o tamanho de aposta você vai usar? Você vai usar o tamanho de aposta de 30%, que é uma aposta baixa. Porque exatamente esse é o tamanho de apostas que vai gerar o maior número de erro dos seus adversários. Como eu te falei, é difícil você defender contra essa aposta de 30%. Então, eles vão tanto foldar mais do que eles deveriam, quanto eles não vão dar raises como eles deveriam. E além disso, isso vai gerar vários ganhos que você não vai nem perceber agora, mas que no futuro, quando você for um jogador mais experiente, você vai ver que você tá indo pra situações que você vai ter vantagem simplesmente porque você apostou baixo no flop. Então, a partir de agora, toda vez que você foi o último agressor da mão pré-flop, você viu um flop de três cartas que não são extremamente conectadas, aposte com a maioria das suas cartas com o tamanho de aposta de 30%. Não importa se é um single raise pot, ou seja, que você só abriu e o jogador pagou, você só deu um aumento e o jogador pagou. Não importa se é um tri-bet pot, ou seja, o jogador deu um aumento, você deu um re-aumento e ele só pagou. Não importa, faça a c-bet na maioria dos flops. O passo número três agora é mande dois barris no turn bem frequentemente. Então, lembra daquilo que eu falei pra vocês? Eles erram tanto foldando demais, desistindo demais, quanto não blefando o suficiente com os erros? Exatamente isso vai gerar a gente querer mandar o segundo barril muito frequentemente. O segundo barril nada mais é do que uma outra c-bet. Então, vou ilustrar pra vocês pra ficar bem claro. Vamos supor, novamente, você deu um aumento do botão, o Big Blind pagou, vem um flop qualquer, o Big Blind deu mesa, você continuou apostando, fez um ac-bet de 30% e o Big Blind pagou. Veio o turn, que é a quarta carta comunitária, o Big Blind checou e você apostou novamente. Essa segunda aposta se chama segundo barril e você deve fazer ele muito frequentemente. Vamos supor, agora voltando pra situação da ac-bet no flop. Lembra daquilo que eu te falei? Que eles cometem dois grandes erros? Eles foldam demais, eles desistem demais contra esse tamanho de aposta baixa e eles também não dão raise o suficiente contra esse tamanho de aposta baixa? É esse segundo fator que vai criar um incentivo pra gente dar o segundo barril bem frequentemente. Então, raciocínio comigo. Poker é um jogo de lógica, a gente sempre tem que estar pensando de forma lógica no jogo. Se eu acabei de falar pra vocês que o jogador, ele não dá raises o suficiente contra a c-bet ali no flop com mãos por blefe, que ele deferia, o que isso significa? Significa que a maioria das vezes que ele tá dando um raise ali no flop, ele tem mãos muito fortes. Ele tem ali um trincas, ele tem dois pares, ele tem um top pair muito forte. Então, todas as vezes que ele só paga, você elimina grande parte dessas mãos ali do conjunto de mãos possíveis dele. Isso cria uma situação no turn, pra você mandar o segundo barril, uma situação muito favorável. Porque você começa a eliminar todas aquelas mãos fortes. Porque a maioria das mãos fortes que ele teria, ele já teria te dado raise aqui no flop. Então, na maioria dos turns, você consegue ter um segundo barril muito, muito eficaz. E qual o tamanho de aposta eu recomendo pra você usar nesse segundo barril? De 75%. E outro ponto muito importante, vamos focar em dar esse segundo barril, principalmente quando a gente tá em posição. Tá bom? Por que fazer isso principalmente em posição? Porque quando eles estão fora de posição, eles têm que dar esse check raise aí com mãos muito fortes. O problema é que eles não colocam um blefe o suficiente. E o problema é que eles colocam essas mãos fortes numa frequência maior do que eles deveriam. Só que quando eles estão em posição, aí eles podem jogar muito mais de call. E aí você não elimina essas mãos fortes ali no turn como você elimina aqui. Tá bom? Então, da próxima vez que você tiver uma situação que você aplicou a CBET em posição e o jogador te pagou, na maioria dos turns, você pode mandar um segundo barril com a size de 75%, desde que você tenha usado a size de 30% no flop. Essas principais cartas que você pode usar o turn pra mandar esse segundo barril são cartas maiores que a maior carta do flop. Então, por exemplo, se o flop é um 10, 5 e 2, você continua apostando, a gente pagou, o turn vem um valete, uma dama, um rei ou um as, você pode mandar esse segundo barril. Foque nesse momento e mandar quando vem essas cartas que você vai ter uma taxa de sucesso muito alta. O passo número 4 é pague mais contra jogadores maníacos. A maior parte do dinheiro que você vai ganhar no poker vem dessa situação. Vem de jogar contra jogadores que estão jogando muitos mais mãos do que deveriam. Então, vamos começar com a definição de o que é um jogador maníaco. É aquele jogador que está jogando muitas e muitas e muitas mãos. Aquele jogador que está jogando mais de 60% das mãos dele. Então, toda hora ele está entrando no post, toda hora ele está entrando pagando, dando raise, pagando numa situação que ele não tem nada a ver. ele chama a atenção. No poker online é um pouco mais difícil. Você não está vendo a cara de quem você está jogando então, às vezes, fica um pouco difícil de se lembrar quem são os jogadores. Mas, em alguns sites, você pode usar HUDs e você consegue ver quantas mãos ele jogou ali e quantas mãos ele está entrando. Isso a gente chama de VPIP. V-P-I-P que é Voluntarily Put Money to the Pot. Então, é quantas vezes aquele jogador colocou dinheiro no pote de forma voluntária. Então, para quem sempre me pergunta onde jogar poker online, minha recomendação é o Kaká Poker. Vou deixar o link aqui na minha descrição e no comentário fixado. O meu site preferido já jogava no Kaká Poker antes de ser patrocinado pelo Kaká. Já tinha o meu link de afiliado ali antes de ser patrocinado pelo Kaká. E por esse link de afiliado eu estou sempre gerando várias promoções. Então, quer jogar poker online? Kaká Poker. Lembra daquilo que eu falei para você lá no passo 1 que é muito importante sempre entrar com mãos fortes e sempre estar dando um aumento? É exatamente isso que eles não fazem. Eles têm muitos mais mãos do que eles deveriam aqui. O que acontece quando você está jogando contra um jogador que joga muito mais mãos do que ele deveria? Ele acaba tendo uma frequência muito grande de blefes naturais. Pensa nas situações que você pode se colocar. Você nunca vai chegar num river, por exemplo, em uma mão que você foi o agressor com 9-4 de naipe diferente. Você nunca vai chegar num river que você foi o agressor com a mão como um dama 3 de naipe diferentes. Então, essas mãos você nem joga ali no pré-flop. Só que o maníaco ele joga mãos como essa. E o maníaco ele tem dificuldade de foldar essas mãos pré-flop o que gera grandes exploits para a gente usar ali no river. Então, voltando ao contexto de blef natural. Blef natural simplesmente é quando eles têm tantas mãos disponíveis que fica difícil eles não blefarem. Por mais que eles não sejam jogadores extremamente agressivos, é difícil eles não blefarem mais do que deveria. Então, imagina, você está jogando numa situação ali que você está pagando já desde o pré-flop com mais mãos que deveria, você está pagando com um broca que você não deveria pagar, você está pagando com duas cartas altas ali o flop, o turn que você não deveria pagar, você vai chegar com muitas cartas fracas no river. E por mais que você não seja um jogador tão agressivo, são tantas oportunidades que você tem de blefar e que você só vai ganhar esse pote blefando porque sua mão não vale nada, porque a maioria das vezes eles não vão acertar nada, que você simplesmente não consegue fazer nada além de blefar demais. E é por isso que eu digo que o grande erro que existe no poker é jogar mais mãos do que deveria lá no pré-flop. Então, na próxima vez que você estiver jogando contra o manierro, contra aquele cara que está jogando mais de 60% das mãos, tome coragem, dê esse call porque se ele está jogando mais de 60% das mãos, eu te garanto que esse call vai ser muito lucrativo no longo prazo. E agora, vamos para o passo número 5, que é não dê cold call entre bets. O que é a gente dar um cold call entre bets? É quando um jogador deu um aumento, um outro jogador deu outro aumento e a gente que não tem nada a ver com aquilo, a gente entra pagando. Isso é típico, típico de jogadores inexperientes que não tem a noção de que eles podem fazer um realmento com um certo tipo de mãos ou eles não sabem que eles já deveriam desistir de certas mãos e continuam pagando ali, dando o que a gente chama de cold call, né? É um call ali que ele não tem nada envolvido com a ação, você pagou sem ter nada envolvido ali, né? Uma situação que o cutoff abre o botão tribet e você no small blind simplesmente paga essa tribet. Então, a partir de hoje, não faça mais isso. Ou você vai dar um outro aumento que a gente chama de forbet ou você vai desistir da sua mão, tá? É muito fácil jogar contra alguém que tá dando um cold call na tribet. E é muito fácil porque o conjunto de mãos que essa pessoa pode ter é muito fácil de visualizar. Nunca vai ter aquelas mãos extremamente fortes e nunca vai ter aquelas mãos extremamente fracas. Normalmente vão ser aqueles pares médios e algumas cartas ali conectadas, naipadas. Como, por exemplo, dama e valete, rei e dama, aise e valete do mesmo naipe, valete e valete, 10, 10, 9, 9, 8, 8. Normalmente vai ser uma coisa assim e é muito fácil jogar contra essas mãos. Então, na próxima vez que você estiver enfrentando uma tribet e você não tá envolvido na ação, ou você vai dar um reumento se você acredita que sua mão seja forte o suficiente pra isso ou você vai desistir da sua mão. Estamos quase finalizando aqui, chegando com o passo número 6 que é dê muito check raise em bordos baixos e pareados. Então, só antes da gente ilustrar a situação, eu queria falar pra você que se vocês estão gostando desse conteúdo, recomendo fortemente que você se inscreva na minha newsletter que é onde eu mando e-mails semanais pra te ajudar a evoluir no poker. É só entrar no site verdepoker.com.br Coloca seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp e tá tudo certo. Toda semana eu vou estar lá no seu e-mail gerando valor e te dando mais dicas sobre como melhorar no poker. Mas agora, enfim, vamos pra situação. Então, primeiramente, o que são bordos pareados? São bordos que têm duas cartas iguais e você deve principalmente focar nesses bordos pareados baixos, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor uma situação em que o botão deu um aumento, você no Big Blind pagou e o flop veio As, 2, 2 com o As e o 2 de espadas e o outro 2 de paus. Vamos supor que você deu check, o seu oponente apostou um terço e o que você deve fazer aqui? Aqui, você deve dar muito mais check e raise do que você deveria por teoria, porque a defesa deles vão ser muito difíceis. Nesse tipo de bordo, pra você ter noção, eles têm que defender com praticamente todos os reis naipados de paus em alguma frequência. Então, mesmo se ele tem uma mão como um rei 4 de paus nessa situação, ele tem que pagar contra o seu check raise em alguma frequência. Eles vão ter que pagar com vários reis x de naipes diferentes em que o rei ou a outra carta tem uma espada, ou seja, tem um flush draw que pode vir a bater se vier o turn e o river de espadas. Até mãos como dama e 9 de naipes diferentes aqui com a dama de espadas eles têm que pagar alguma frequência. Eu te pergunto, quantos jogadores são capazes de fazer esse tipo de call? Pouquíssimos. Obviamente, eles têm que pagar com todos os pares também, 3-3, 4-4, tem que pagar sempre, são calls muito fáceis aqui. Então, é muito difícil defender aqui. Eles não conseguem defender as mãos que eles deveriam. Portanto, nesses bordos pareados a gente tem que dar muito e muito check raise. E essa situação é uma situação que acontece principalmente nesses bordos pareados e baixos. Então, em bordos pareados que tem, por exemplo, o rei, rei 2, que ele fez a sebet, aqui toma um pouco mais de cuidado. Mas quando as duas cartas pareadas estão lá embaixo, quando são cartas como 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você pode dar muito check raise e que a defesa deles vai ser muito difícil. Além do mais, essas cartas, quando elas estão pareadas lá embaixo, você acaba tendo mais delas no seu conjunto possível de mãos do que quando as cartas estão pareadas lá em cima. Então, da próxima vez que você estiver enfrentando alguém, estiver na dúvida sobre o que fazer, se você dá um check raise ou se você só paga a aposta dele e é um bordo pareado, vá para o aumento, vá para a ação agressiva que vai ser muito forte a sua estratégia, vai te deixar um jogador muito difícil de se jogar contra e você vai estar indo exatamente ali onde eles estão cometendo erros. E finalizando com a dica simples, mas mega importante de lembrar e que se aplica para várias situações do pôquer e que você sempre tem que estar pensando nisso. Para outras situações como flop, turn e river, essa dica é quanto mais perto do botão, mais mãos você deve jogar e isso vai influenciar muito todo o resto da mão. Então, para você ter noção, vou colocar alguns números aqui na tela para você ver quantas mãos você tem que jogar se você fosse o primeiro a falar numa mesa ali de seis jogadores. Então, se você é o primeiro a falar aqui, a gente deve jogar essas mãos que estão em laranja. Isso aqui dá exatamente 17.6% das mãos. Isso aqui é um conjunto de mãos ideal, um conjunto de mãos que a gente chama ali que é o GTO, que é o matematicamente correto. Então, se você é o primeiro a falar na mesa, você só deve jogar 17.6% das mãos. Mas agora, vamos dar uma olhada em quantas mãos você tem que jogar ali se você está no botão e a ação chegou em fold para você. Ou seja, todos os jogadores desistiram e você é o primeiro a falar. Como vocês podem ver, é bem diferente, tem muitas mais mãos alaranjadas aí que são as mãos que você deveria jogar. Isso dá um total de 43.5% das mãos. Então, por que isso acontece? Porque o pôquer é um jogo de informação. E quando todos os jogadores já desistiram e você só tem mais dois jogadores para você ganhar esse pote, você deve jogar muito mais mãos que já tem toda essa informação de que todos os jogadores não vão mais jogar contra você. Não tem nenhum jogador para falar depois de você em posição ali depois do flop, porque quando bater o flop você sempre vai ser o último a falar. E você agora, diferentemente de quando você é o primeiro a falar e você tem que passar por cinco jogadores, agora você só tem que passar por dois. Isso aí, como eu falei para vocês, vai se levar para todo o resto da mão. Você sempre tem que estar pensando nesse conjunto de mãos possíveis. Cara, ele abriu ali do começo da mesa ou ele abriu do final da mesa? Qual o conjunto possível de mãos? Como que eu uso isso? Poxa, se ele está jogando ali do começo da mesa é um pouco mais difícil ele blefar, porque ele provavelmente já está jogando bem pouquinhas mãos. Mas se ele está ali no botão, pode ser que ele possa estar blefando muito mais porque ele naturalmente já deve estar jogando todas as mãos, tá? Isso é o que a gente chama de pensar em ranges. Ranges são conjuntos possíveis de mãos. Então, quando o cara tem um conjunto possível de mãos muito pequeno, um conjunto possível de mãos ali, de apenas 17%, ele vai ser difícil encontrar aquilo que eu falei pra vocês que chama de blefes naturais. Mas quando ele está no botão e ele tem ali mais de 40% de mãos disponíveis, ele já consegue encontrar mais blefes naturais. E aí assim a gente começa a usar isso aí pra nossas análises de situações de flop, turn, river e assim que jogadores profissionais pensam sobre as mãos de poker. Sempre em possibilidades e probabilidades. Então, esses foram os meus sete passos estratégicos pra você ganhar nos micro stakes. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, se você quer jogar poker online, minha recomendação é KK Poker. Era o meu site que eu mais jogava desde antes de ser patrocinado e ser o primeiro Team Pro deles. E também, se você quer receber dicas semanais e participar da minha comunidade gratuita no Discord, viverdepoker.com.br. Se você gostou desse vídeo, recomendo esse vídeo que eu vou deixar aqui também e vejo vocês lá. Até a próxima.